Esta fumaça do cigarro de palha anuncia a minha presença em qualquer lugar. Quando sentir o cheiro desta fumaça, o racional superior da Terra está presente neste momento. Tem pessoas que, ao aparecer, pegam um susto e podem até morrer. Então, anuncia a minha presença com a fumaça do cigarro de fundo de rolo. Deus encanto, Deus encanto, leio o livro Universo encanto.